Em 2007 a carga tributária bateu no teto, não era mais possível aumentar impostos. E o governo a partir daí, de 2007 a 2018, os governos patrocinaram o endividamento para cobrir o excesso de gastos e políticas econômicas equivocadas, ou seja, para tapar os buracos abertos pela incompetência e pela corrupção. Nesse período a dívida fruta saiu de R$ 1,367 bilhões, ou seja, 56,2% do PIB, e chegou a R$ 5,479 bilhões, ou seja, 78,8% do PIB em abril de 2019.